Atenção, amigos patriotas, eu tenho uma denúncia gravíssima a fazer. Alan dos Santos é um comunista infiltrado no movimento conservador brasileiro com o objetivo de destruir a direita conservadora, de derrubar o cristianismo e de permitir com que todo tipo de perversidade, de atrocidade pervertida aconteça no nosso país. E eu tenho provas disso. Veja só este tweet. Pois muito bem, ele ousa insinuar que o nosso presidente da república, com o seu ministro elogiado no mundo inteiro, reconhecido por grandes líderes internacionais, por toda grande comunidade de conservadores, nosso excelentíssimo ministro Pazuello, grande militar das nossas forças armadas, está facilitando o aborto só porque tirou o dever das equipes médicas oferecerem ultrassom para a mãe que quer abortar e o dever de notificar a polícia do caso do aborto legal, que é o estupro cometido. É um absurdo. Isso é uma clara tentativa de sabotar o governo do nosso presidente Jair Messias Bolsonaro. Uma ingratidão do Alan dos Santos. Alan dos Santos formou toda a sua carreira jornalística com o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro. Agora mostrou-se um verdadeiro infiltrado do Partido Comunista Chinês para tentar destruir a direita brasileira. E digo mais, digo mais, ainda tenho provas de que Olavo de Carvalho faz parte dessa tramóia. Veja, veja, veja. Bolsonaro, cure-se dessa sua cegueira. Não vê que estão usando você como camuflagem conservadora de uma ditadura comunista? Esse velho maluco ousa insinuar que o nosso presidente conservador, cristão, patriota, Jair Messias Bolsonaro está implementando uma ditadura comunista no nosso país? Mas onde é civil? Bolsonaro é a direita. Bolsonaro é sinônimo de direita. Bolsonaro é o fundador do conservadorismo. Quem é Olavo de Carvalho para falar sobre todos os livros que Jair Bolsonaro escreveu? Como eles ousam criticar o primeiro presidente conservador da história do Brasil, em 500 anos, primeiro líder de nação conservador, que está resgatando os valores da cultura ocidental, fazendo com que... Dando exemplo, com o filho lá, filho bom, filho que gosta de rachadinha. É isso, filho macho tem que gostar de rachadinha como filho do Bolsonaro. Até estou duvidando, até estou duvidando. Suspeito que Alan dos Santos e Olavo de Carvalho estejam também querendo implementar a ditadura gayzista aqui no nosso país. Suspeito de que pode ser parte da tramóia. Uma grande aliança entre Fernando Henrique Cardoso legalizando a maconha por uma frente, Olavo de Carvalho tentando destruir completamente o pensamento conservador fundado por Jair Bolsonaro, Alan dos Santos fazendo parte da extrema imprensa suja, que fica... Onde já se viu ficar fazendo perguntas para o presidente da república? O jornalista pensa que é quem? Nosso presidente foi eleito com mais de 50 milhões de votos. Quantos votos o jornalista teve da Folha? Teve. Quantos votos o jornalista do Globo teve? Quantos votos o jornalista do Tadão teve? Quantos votos? Nenhum. E ainda, Alan dos Santos faz uma série de tweets insinuando que Bolsonaro, só por elogiar o Supremo Tribunal Federal, a sua postura institucional, estaria cedendo ao Supremo Tribunal Federal. Ele não entendeu nada. Não entendeu. Não entendeu. Bolsonaro, tá? Você tá... Você vem, meu irmão. Você vem com milho. Bolsonaro já vem com carro de pamonha. Alan dos Santos não entende nada de conservadorismo. Primeiro, Bolsonaro nomeou um procurador-geral da república, petista e anti-lava-jato. Por quê? Porque tá jogando xadrez 4D. Que os adversários não perceberem que, na verdade, ele é a favor da lava-jato e contra o PT. E ele nomeou um petista amigo do José Dirceu pro maior cargo de chefia do órgão acusatório, né? Máximo do Brasil. Pra quê? Pra que esse cara servisse pra ir atrás dos deputados bolsonaristas e ir atrás do Alan dos Santos, que foram aliados de primeira hora de Jair Bolsonaro, pra que o Supremo Tribunal Federal tomasse medidas contra, fizesse busca e apreensão, abrisse inquérito, prendesse ativistas bolsonaristas e o próprio Alan dos Santos mandasse, sei lá, a PF na casa dele, com a filha e tal. Pra quê? Pra jogar a população contra o Supremo Tribunal Federal. E aí a gente conseguir, finalmente, implementar um projeto conservador, que é derrubar o Supremo Tribunal Federal, derrubar o Congresso e ter só o presidente da república. Como, aliás, já dizia o pensador conservador Montesquieu. Pra gente ter harmonia entre os poderes, precisa ter só o poder executivo. Porque se tem só o poder executivo, não tem como ter desarmonia entre os poderes, porque só tem um. É tão óbvio, é tão se embasilar. Pelo amor de Deus, como o pessoal não sabe disso. E mais, e mais, assim, o fato, eu vou falar até baixo que é dar azar falar esse tipo de coisa. Mas, ó, eu ainda desconfio que isso, eles estejam criticando o presidente Jair Messias Bolsonaro, cristão, conservador e patriota. Dá pra que o PT volte. Eles estão criticando o Bolsonaro pro PT voltar. É uma grande coalizão. É Lula, Fernando Henrique Cardoso, Alan dos Santos, Olavo de Carvalho, Tedros Adhanom da OMS, Partido Comunista Chinês, Xi Jinping, Vladimir Putin. Todos eles, juntos, pra tentar implementar uma ditadura maconhista e gaysista no Brasil. É isso mesmo. É grave. Eu peço que os irmãos patriotas. Camisa do Brasil. Nada de ninguém que usa camisa vermelha. Camisa verde e amarelo. Carro, ó, carro. Não é essa boiolagem aí de ficar andando de bicicleta, né? Porque a gente sabe muito bem quem é que gosta de bicicleta. PT, Haddad. É. A gente sabe muito bem. É carro, óculos escuro. Você usa óculos escuro. Tá aí que você sabe. Você que tem aí foto de perfil. Você sabe com quem eu tô falando? Você que tem a foto de perfil. Um olho que é a bandeira do Brasil. Cai uma lágrima. Porque a gente chora pelo nosso país. A gente sofre pelo nosso país. Nós somos os verdadeiros patriotas desse país. Diferente da extrema imprensa, que tá articulada junto com o Felipe Neto. É tudo, tudo se encaixa, gente. Vocês não veem como tudo se encaixa? Tudo se encaixa. Tudo se encaixa. Tudo se encaixa. Querem derrubar o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro. E vem Olavo de Carvalho falar que a gente tá vivendo uma ditadura comunista. Pela primeira vez o Brasil vive a democracia. Pela primeira vez com o Jair Messias Bolsonaro, o maior democrata da história desse país. Vocês não entendem nada do xadrez 4D. Bolsonaro é contra o fundo eleitoral. Ele só usou em 2014 e com o Flávio em 2016. Pra depois virem acusar ele de que ele usou. E aí ele poder rebater. Vocês não pensam? Ele só sancionou o fundo eleitoral. Por quê? Porque é crime de responsabilidade não sancionar o fundo eleitoral. Você acha que o quê? Que o presidente da república, só porque a constituição deixa ele sancionar e vetar o que ele quiser. Dentro das suas prerrogativas legais. Mas você acha que ele pode, só porque tá escrito na constituição e tem jurisprudência consolidada. O presidente da república pode ficar vetando e sancionando o que ele quiser. É óbvio que não. É óbvio que não. Mas juiz de garantias. Tá certo. Bolsonaro tá certo em aprovar a emenda de Marcelo Freixo pra sancionar juiz de garantias. Vocês não entenderam? Quando ele falou que bandido tem que se f*** e acabou. É se f*** na mão do juiz de garantias. E vai ficar lá, separado do viés maldoso, punitivista, do juiz, desses juízes que a gente tem hoje. Que fica mandando bandido pra cadeia. Quando ele fala que bandido tem que se f*** e acabou. Ele tá justamente querendo acabar com destruir direitos humanos. Sancionando o juiz de garantia junto com o Marcelo Freixo. Pra acabar com essas homens de vagabundo. Porque pensa. Se no processo o bandido já vai pra cadeia lá, pro Brasil de Pedrinhas. E já se lasca lá. Imagina com dois juízes no processo. O dobro. Vocês não entenderam nada. Vocês não entenderam nada. Ah, mas e pauta liberal, não sei o que. Por que o Bolsonaro tá inaugurando obra pública no Nordeste? O Bolsonaro precisa ganhar a eleição em 2022. Senão a democracia acaba. E pra ganhar a eleição precisa fazer dívida mesmo. Igual a Dilma. Gastar mesmo. Vocês vão ficar com esse purismo ideológico agora? Ai, Bolsonaro não pode gastar. Bolsonaro tá falando que ia furar teto. Ai, ai. Bolsonaro criou estatal. E daí? Criou mesmo. Tem que criar. Tem que botar. O conservadorismo no Brasil precisa ocupar espaço. A gente precisa acabar com o aparelhamento da máquina pública. Cada cargo que tiver. Cada presidência estatal. Cada diretoria tem que ser ocupada por um membro. Por um representante do conservadorismo brasileiro. Seja Roberto Jefferson. Grande expoente do conservadorismo. Seja Ciro Nogueira. Seja. Ah, mas esses caras tiveram com o Lula. Com o PT. Ah, vocês não entenderam nada sobre o Xadrez 4D, né? Não entenderam nada sobre o Xadrez 4D. Você não entende. Ah, o Waldemar da Costa Neto foi condenado pelo Mensanop. Gente, ou a gente ocupa esses espaços. Ou os comunistas vão tomar o Brasil de nós. Atenção! Irmãos patriotas. Nós precisamos de você. Vamos acabar com esse plano maquiavélico de Alan dos Santos e de Olavo de Carvalho. Continuamos atentos aqui, viu? Selva! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho